Você vai ver Uma estrada cheia de fulor Uma mulher lhe oferecendo amor E um professor lhe ensinando a ver Você vai ver Você vai ver A dor maior no mundo se acabar O Nazareno voltará a reinar E que já reina sem você querer Você vai ver Você vai ver A rosa branca no sertão florar O sertanejo voltar a cantar Uma canção ao amanhecer Você vai ver Você vai ver O ano um não tarda vai chegar E Jesus Cristo na terra baixar Quem tá devendo vai ter que pagar Você vai ver Você vai ver O mundo cheio de felicidade Sem amargura, sem perversidade Você vai ver o amor florescer Você vai ver Você vai ver Uma estrada cheia de fulor Uma mulher lhe oferecendo amor E um professor lhe ensinando a ver Você vai ver Você vai ver A dor maior no mundo se acabar E o Nazareno voltar a reinar E que já reina sem você querer Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver A rosa branca no sertão florar E o sertanejo voltar a cantar Uma canção ao amanhecer Você vai ver Você vai ver Você vai ver O ano um não tarda vai chegar E Jesus Cristo aqui vai voltar E quem tá devendo vai ter que pagar Você vai ver 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 Você vai ver